Voltamos Brasil, agora chegou aquele momento, ó, praticamente uma aula, vamos aprender com quem sabe, né gente? E olha, dá um close no livro, pra você que tem em casa, presta atenção, Somos o que comemos, isso é verdade, o autor do livro, Você é o que você come, fala sobre alimentação e saúde, o doutor Carlos Machado, Medicina Geral Preventiva, bem-vindo. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, né? A gente que agradece. Bom, e é super importante a gente estar trazendo isso, porque cada vez mais surgem dietas da moda, desjuns intermitentes, enfim, dietas low carb, enfim, e a gente fica... Eu já vi uma dieta de jaca, a pessoa comendo jaca o dia inteiro. Jaca? É tanta loucura, é de verdade, de verdade, só jaca, o dia, em 24 horas comendo jaca, eu já vi. E acontece o quê? Pensa que tá amagrecendo, né, mas eles esquecem que tem frutose também, que é açúcar, né? Tem, toda fruta é um açúcar, é um açúcar. Mas o povo não sabe. O água hidrata é um açúcar, né? Então, a realidade de dieta, existem 1.500 aí, invenções. E a dieta mais simples é a dieta que Adão e Eva faziam. Eu gostei dessa história da Adão e Eva. O que que Adão e Eva comiam quando estavam no paraíso? Maçã? Não, tudo natural. Não, tudo basicamente aquilo que você pode ter em casa. Você pode plantar numa janela um vaso com ervas, com horta, uma horta em casa. Basicamente, você comia proteína animal. Eu já tô pensando na maçã, gente. Eu já tô pensando na maçã, gente. Eu já tô pensando na maçã, por isso que eu tô rindo. Ah, sim. A gente, a Adão e Eva, maçã! Ela já tá pensando no pecado, né? Ela já tá indo pro pecado. Eu fui direto pro pecado, entendeu? Mas tem as ervas antes do pecado, gente. Calma, antes de comer a maçã, a Adão e Eva comiam ervas, meu povo. Tudo que você planta, tudo que você colhe, tudo que é natural. Exatamente. Na realidade, assim, a gente vai precisar de todos os nutrientes que o Papai do Céu nos deu. E não precisa abusar daquilo que o mercado, a indústria, a padaria nos deu. E é aí que nós temos um desequilíbrio. A dieta da Adão e Eva é a coisa mais fácil que tem, porque basicamente a gente tinha o que lá no paraíso? Aves? Tinha ovo, tinha leite, tinha animais pequenos, porque a gente é carnívoro e mamífero. Então, nós precisamos do leite, dos derivados, nós precisamos da carne, porque é onde tem os aminoácidos que vão criar anticorpos. Então, pra eu ter defesa contra o Covid, eu preciso ter anticorpo. E quem é que fabrica anticorpo? A proteína de origem animal. Então, é leite, queijo, ovo e carne. Verduras e legumes e uma frutinha no final. Isso é a dieta da Adão e Eva. É simples? Gente, gostei. Eu faço a dieta da Adão e Eva, só pra vocês saberem. O problema é o... Eu tô falando sério? O que você tá indo, Nani? É como eu me imaginei se comendo só maçã. Bota só o Adão, mas eu tô falando de Eva, só pronta com a maçã. Adão é o que mais tem pra vocês, gente. E qual é o segredo de uma dieta, por exemplo, a gente cansa de falar aqui, né? Tem que procurar um profissional, uma pessoa, pra analisar o seu corpo, fazer todos os exames, pra você começar uma dieta. Então, porque as pessoas, assim, uns falam, ah, eu sou contra o leite, não gosto de leite. Outros falam, não, é favorável ao leite. O ovo antes era vilão, depois virou aliado. A carne, né, também. A carne vermelha. E depois as verduras, aí entrou nessa fase, ah, mas vem o agrotóxico, então não pode comer. As frutas, cuidado, a casca, a gente sabe, tem fibra. Não coma porque tem agrotóxico. Então, a gente tá numa situação, vivendo um mundo que, infelizmente, as pessoas não têm consciência, né, que nós precisamos de cuidar da natureza, tá tudo difícil. Mas a gente tem que pensar o seguinte, hoje tem duas coisas que a gente tá caindo, que é o golpe. Tem muito marketing contra. Então, tem muita gente falando mal dos outros e isso vale pra indústria alimentícia. Então, quem tá fabricando uma coisa, fala mal da outra coisa. Então, vamos esquecer o que existe de moda. A moda contra o ovo, a moda contra a vaca, a moda contra o leite, a moda... Tudo que papai do céu nos deu é o que a gente tem que comer. Eu preciso de manhã um leite? Preciso, mas um leite de boa qualidade. Eu preciso de um queijo? Preciso, mas um queijo magro de boa qualidade. Um ovinho? Legal, vamos fazer um ovo mexido ou cozido? Mas não adianta eu pegar e botar bacon e mussarela e manteiga. Muito americano, né? Então, é o plus que atrapalha, né? Essa máquina contra o leite, por exemplo, leite não faz mal. Nós somos mamíferos. Aí eles falam assim que o leite só é bom, por exemplo, que se fosse bom, eu já briguei até com os médicos, né? Porque eu gosto de leite, eu sou adepto a leite e vou morrer bebendo leite sim, tá? Porque eu fiz a minha demicia óssea, deu perfeito, os ossos estavam ótimos. Fala, não, ele é osteoporose, você nunca vai morrer com osteoporose. Então, quer dizer, ele é aliado, né? Claro que a gente compra hoje esses que são mais estabilizados, com mais proteção. Mas eu questiono sempre isso, o não poder. Claro que pode eles falarem, mas até o bezerro desmama. Eu falei, desmama, vocês vão lá e tiram pra engordar, pra vender, pra fazer na indústria. Agora, doutor, é o leite mesmo integral, normal? Porque ele vem com bastante gordura, isso a gente sabe, né? Então, a gente tem que consumir esse leite integral mesmo ou outro desnatado? Nós vamos pensar bem assim, o leite perfeito é o leite da mãe. O leite que nossa mãe nos deu é o leite perfeito. Aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai ter que adaptar nossa alimentação. O que a gente tem que é mais fácil e mais barato? É o leite da vaca. Ele é gordo, então eu tenho que tirar a gordura. O problema não é a vaca, nem a gordura da vaca, porque é só ferver o leite. O problema é o que vem naquele leite da vaca que a gente não conhece. Quantas vezes não saiu na televisão e estão colocando leite só da cálcica, água oxigenada? Então, o problema não é nem a vaquinha, nem o nosso organismo. É o que vem no meio do caminho. Então, é como o ovo. O ovo é muito bom, desde que eu não fique exagerando no tempero de gordura em cima do ovo. Comer qual carne eu preciso? Nós precisamos de carne vermelha, porque ela tem muito ferro. Nós precisamos de fígado, porque tem muito ferro. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver doentinho, a nossa mãe, a nossa avó vai fazer uma canja com o peito de galinha, que é mais magro. Então, tudo pode. A questão é quanto? É o equilíbrio. É óbvio que existe, ainda mais nessa pandemia. Muita gente está tendo doença inflamatória intestinal por causa do C19, do C21. Eu chamo de C19, do C21, porque está tendo um monte de vírus novo. Cada dia tem um bichinho novo. Parece que é o mais um. Então, eles dão muita doença intestinal. Então, está cheio de gente com doença inflamatória intestinal e que fala, eu não posso mais tomar leite nem comer queijo porque eu fico mal. Sim, mas a culpa não é do leite e do queijo. É da tua doença inflamatória intestinal, ou que você tinha e não cuidava, ou que você adquiriu por causa da pandemia. A culpa ainda não é do leite, entendeu? Nem da carne vermelha. E uma dúvida sobre os ovos, né? Os ovos, qual tem diferença desse ovo de granja, o ovo branco e o ovo caipira, aquele da roça lá? Tem algum que seja melhor? O amarelo é melhor? Na realidade, assim, quem tem a felicidade de ter um quintalzinho limpo, uma galinha solta, e ela come um pouquinho de ração e um pouquinho da graminha, ela tem, com certeza, mais vitaminas e nutrientes equilibrados, porque ela come um pouco de tudo. Uma galinha de granja, ela só recebe aquela alimentação. Qual é o problema daquela galinha do quintal? Eu preciso não ter doenças no quintal. Ai, meu Deus do céu. Então, você tem, tudo tem um pró e um contra. Se você tem, vamos comprar um ovo caipira, ele tem uma cor mais bonita, ele tem uma gema mais bonita, o sabor é um pouco diferente. Gente, a questão é a origem, de onde veio essa galinha? Ah, mas não, se a gente entrar assim, a gente não é tão descomendada, né? Então, na realidade, acho que a gente tem que comer ovo e ponto final. Tem que ter ovo? Tem. Faz parte da alimentação? É o principal alimento. Mas não oito ovos por dia, como estão fazendo uma dieta também dos ovos agora, né? Não oito ovos por dia. Tudo é um equilíbrio. Tudo que você exagera, você vai pagar a conta. Doutor, e como que está ligado os bons hábitos alimentares com o envelhecimento? Muita gente está preocupada aqui, né? Com o pé de galinha, com celulite, com o peito, tá? Todo mundo não ouviu isso. Não, ninguém. Na Argentina isso acontece, no Brasil não. Não. Mas o que acontece? Quem é que envelhece primeiro? Todo mundo está preocupado com o que é visível. Mas o número de células no cérebro, a gente tem 95 bilhões de neurônios. O que é um neurônio? É um pendrive. Sabe aquele pendrive de computador microscópico? O número de neurônios, de pendrive, quer dizer, o computador que eu tenho na cabeça, que ele se desenvolveu lá até os dois, três anos de idade, vai ficar. Não tem célula nova na cena. A pele, se eu for para o sol e queimar e tal, eu vou recuperar a minha pele. Se tiver com rugas, com celulite, com a pele cheia de acne, a gente consegue recuperar, porque ela troca, o cabelo troca, a unha troca. O cérebro, não. Então, a parte que mais envelhece é o cérebro. Por isso que está tendo uma epidemia de Alzheimer, de demência senil, de comportamentos inadequados. Se uma pessoa com muita ansiedade, muita depressão, muito pânico, o que é isso? Tem alguma coisa errada acima da sobrancelha. E por quê? Porque está envelhecendo o cérebro, está desequilibrando. E como faz envelhecer o cérebro? Tudo aquilo que estraga, vamos pensar assim, eu coloquei no meu carro uma gasolina batizada, que agora está cheio de gasolina ruim. O carro vai ficar ruim? Vai. O motor vai ficar, o escapamento vai apodrecer. O que acontece com a nossa comida ruim? Que é muito doce, muito carboidrato, muita farinha, muito açúcar. Açucares. Então, água de coco é açúcar, suco de fruta é açúcar. Suco de laranja fresquinho é açúcar. Suco de caixinha? É, menos agressivo que é bem a frutosa. Tudo que não é água, não é água. Tudo que não é água é açúcar. Vários tipos de açúcar. Quando eu como muito pão, bolacha, biscoito, doce, sorvete, tudo que é doce já é um açúcar. O açúcar, todos, eles são muito inflamatórios. Eles aumentam o processo de ferrugem. Enferruja você por dentro. Aumenta a celulite, aumenta entupimento das artérias. A artéria é um tubo cheio de sangue. Aí eu pego, ao invés de sangue, eu estou jogando na minha caixa d'água farinha, pão, bolo, bolacha, gordura, pizza e tarará, e drinks. O sangue deixa de ser sangue, para ser um sangue cheio de gordura, de farinha, de comida que não era para ter. Essa comida vai grudando. Imagina você jogar sorvete na caixa d'água. O chuveiro vai entupir uma hora, não vai? O filtro da cozinha vai entupir. Então, a gente começa a entupir por dentro e isso provoca o envelhecimento, que é a... Vamos falar assim, a gente enferruja por dentro, a gente oxida por dentro. E onde a gente primeiro oxida é no cérebro. Por exemplo, cada vez que o coração bate, ele manda sangue para frente, para o dedão do pé e para a cabeça. Metade do sangue, a cada abatimento, vai para o cérebro e para os rins. Então, imagina que a cada vez que eu dou uma pancadinha no coração, metade do oxigênio, metade do aminoácido, metade da vitamina, tudo vai para o cérebro e para o rim. O resto, a outra metade, vai para o corpo inteiro, para músculo, para osso, para pulmão, para coração, para intestino. Quem são os órgãos mais importantes? Fígado e rim. Quem são os que mais envelhecem? Fígado e rim. Se eu boto muito veneno no sangue, veneno bom ou veneno ruim? Quem é que vai receber muito veneno? O cérebro e o rim. Só que o cérebro, a gente não tem um exame para medir. Sim. Então, você tem que perceber as nuances. São sinais. Quais são sinais? São sinais. É sinal de desequilíbrio, ansiedade, depressão, insônia, dor de cabeça. É sinal de envelhecimento tardio e aí já estou tarde. É Alzheimer, é demência, aí já foi. Só um adendo aqui. Mediante a pandemia agora, que infelizmente pegou muita gente, eu tenho visto que muitas pessoas que tiveram a pandemia estão tendo o problema de esquecimento. Muita gente, muita gente que teve Covid está tendo essas sequelas, né? E como fazer? Então, olha, em fevereiro do ano passado, eu sempre lembro disso porque não tinha caso de Alzheimer aqui, de Covid aqui. Mas o vírus já estava no país, né? Mas o vírus já estava no país, né? No carnaval. Já estava. Já estava. Mas em fevereiro do ano passado, eu fiz uma live no meu Instagram e no meu YouTube falando a verdade do coronavírus. Não é um vírus do pulmão. Porque a gente já percebeu na Itália que era um vírus que pegava o cérebro, pegava músculo, coração, rim e sangue, dando trombose. Segundo, é um vírus tão agressivo que em um mês ele pegou o mundo inteiro. Então, com certeza, é um vírus que ataca o corpo todo e provoca um incêndio dentro do corpo. O que é uma inflamação? É um incêndio, flama. Flama e fogo. Então, quando a gente fala no termo médico, você está com uma inflamação, o que você tem? Você está com um incêndio dentro do corpo. E quando pega fogo na tua casa, não pega fogo na cozinha. Pega fogo em tudo. Pega em tudo. Então, você vai ter sequelas. O que a gente tem hoje, e eu vivo batendo nessa tecla, os médicos estão esquecendo da síndrome pós-Covid, que é o quê? Queimadura no cérebro, entre aspas, inflamação, eu vou ter esquecimento, eu vou ter ansiedade. Ah, a pessoa não tinha. Agora tem ansiedade, tem pânico, tem insônia, dor de cabeça. Por quê? É um processo inflamatório do cérebro, no coração, mesma coisa. Você está vendo um monte de gente agora tendo problema de arritmia, porque o cérebro inflamou, o coração inflamou. O rim inflamou. O rim inflamou agora para resolver isso. Doutor, e como que faz para a gente recuperar, então? Então, a primeira coisa é a gente estar protegido contra o Covid. Então, como é que eu protejo o meu policial na rua, trabalhando? O meu soldado, bota um armamento, bota um escudo à prova de bala, bota um capacete. Então, a gente tem que ter uma saúde de ferro. Saúde de ferro. Cuidado da imunidade. Não é ir na farmácia e comprar vitamina. Não. Não é ir no médico do dedinho, aí eu vou no médico do dedão, aí eu vou no médico da perna. Assim, eu sempre fui médico, mas eu sempre fui professor de medicina e eu sempre falei, vamos formar médicos. Médicos que saibam a medicina. Como um maestro. Um maestro numa orquestra. Ele pode não ser o melhor violinista. Ele sabe tudo. Mas ele é o melhor, ele consegue controlar. O técnico do futebol, ele pode ser ruim de futebol, mas ele é bom para controlar o time. O médico que está faltando é o médico com M de medicina. Então, esse médico tem que fazer o quê? Vamos fortalecer a saúde para você ter uma saúde blindada, você ter uma saúde de ferro. Você até vai encontrar o bichinho, o C19, que era fraquinho, matou 100 mil pessoas. Aí veio o C21 de Manaus, matou 500 mil pessoas. Agora com essa quarta onda, doutor. Então, a gente já está na quarta ou quinta, o que vai acontecer? A única saída são duas. Primeiro, prevenção, saúde de ferro. Bota no teu bombeiro uma roupa para proteger do incêndio, coloca no teu policial uma roupa para proteger do bandido e coloca para você uma saúde blindada de ferro. Isso significa medicina geral preventiva. A segunda coisa, em qualquer sintoma de incêndio, eu acho que eu estou sentindo cheio de queimado, chama o bombeiro. Então, em qualquer sintoma de uma síndrome gripal, eu acho que eu estou com gripe. Fala com o teu médico. Eu acho que eu estou com dor. Fala com o teu médico. Eu acho que por quê? Esse sintoma de dor de cabeça, de resfriadinho, de, sei lá, uma febrezinha, pode ser só um resfriadinho vagabundo, mas pode ser meningite, pode ser uma pneumonia, pode ser uma pielonefrite nos rins e pode ser o Covid. Agora, se no primeiro ou segundo dia eu apago o incêndio, não vai ter tanto estrado. Não vai dano, né? Vou dar umas dicas, então, nesse livro que tem todas, né? Esse livro, então, tem tudo falando o que tem que comer. Todas as dicas? Como é que eu vou cuidar desse carro? É o manual do carro. Basicamente, aqui tem dicas da dieta do Adão e Eva, que é uma dieta super fácil, mas é óbvio que aqui a gente não fala do Covid, né? Eu chamo de C19, C21, agora já vem, tem o Alpha, o Beta, o Gamma, o Delta, o Ômicron. Então, a gente tem que ter uma saúde boa, protegida, né? Que eu chamo de saúde blindada. E quando você encontrar o incêndio, você vai estar pelo menos protegido. Por que que algumas pessoas são mais imunes a algumas doenças? Se alimentam melhor. Ah, e é a genética. Eu, nesse caso do Covid, eu convivi com muitas pessoas. Minhas duas filhas tiveram, eu fiquei cuidando, e no início eu não sabia que elas estavam com Covid, então eu fiquei cuidando, né? Sem máscara, depois eu coloquei máscara, os cuidados. Cuidei delas todo o tempo que precisou, um mês. Depois a babada, ela teve também. Aí no meu trabalho, sete pessoas tinham, eu convivi, também vi. Aí eu fui pra minha casa, aí a minha sobrinha estava na minha casa, nos cuidados, fazendo medicina também, com vacina com tudo. Dormiu comigo na cama, depois descobriu que estava com Covid também. Nós temos uma diferença dos vírus. Por exemplo, vírus, ele não precisa namorar pra fazer filho, ele só copia ele mesmo. Ele tira xerox. Mas pra ele tirar xerox, ele precisa entrar na gente. Nós seres humanos, a gente não tem um filho igual o outro. Você tiver 20 filhos cada um de um jeito. Porque você tem aquela mistura dos cromossomas, o resultado. Eu tenho pessoas, você tem 20 filhos. Tem um que é ótimo pra nadação, o outro é ótimo pra correr, o outro é ótimo pra matemática. Isso é a genética. Então, existem pessoas que, naturalmente, vão encontrar uma doença e nunca pegam. Mas essa mesma pessoa que é firme e forte pro Covid, ela vai lá, pega uma gripezinha vagabunda e pega pneumonia. Então, a gente não tem comando sobre isso, mas a gente tem comando sobre a prevenção. Eu levo meu carro, por exemplo, novembro é o mês azul. Eu falo, não, não é o mês dos homens, é o mês do céu azul. Pra família, é o mês da revisão preventiva. Eu levo meu carro pra fazer revisão em novembro. Porque dezembro a gente quer viajar, então eu tenho que ter o carro bom, pneu bom, freio bom, direção boa, motor bom, tudo certinho. E a família, esqueceram? Aí fazem uma campanha pro homem ver a próstata. Cara, o homem não é próstata. O homem tem tudo, tem perna, tem braço, tem coração, tem cérebro. Como é que eu faço campanha só pra próstata? Então, novembro é o mês da saúde. Para todos nós, Toto Carlos Machado, medicina, geral, preventiva, não, o médico da família, praticamente, aquele médico que a gente precisa. Queria muito agradecer. Muito obrigada. Ficaria horas e horas, quero te convidar pra voltar mais vezes. Eu que agradeço, eu fico super feliz, eu vou deixar dois livros pra vocês e a gente vai poder sotear dois livros pra quem estiver assistindo vocês. Mandar no nosso Insta, tá de toque? Que bacana, é. Muito obrigada, viu? Onde nós encontramos o livro pra comprar? Pode entrar no meu Instagram e no meu YouTube. O Instagram é arroba drcarlasmachado, o YouTube é arroba drcarlasmachado, o TikTok e o Facebook também. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, Nega? A gente volta já já, tá bom? A gente volta já já. Você come, façam aí a Jeta do Adan e ela. Obrigada, Toto. Volta mais vezes, tá? Gratidão. Vamos ver mais.